Jesus, ó Sibirão, meu Pai, sou eu quem te faz. Jaguar Mestre Sol, primeiro doutrinador da falange deste amanhecer, povo de Assi. Trino herdeiro Ajaran, adjunto Coataí 108, presidente triada Arcanos, raio de oração Arpazos, ama 2000, mestre Gilberto Zelaya. Dispondo das forças iniciáticas de Coataí 108, minha mãe clarividente, com os poderes de Olorun na linha deste amanhecer, tenho meu Deus e ministro Abatalá, que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso, na minha legião, o título de Mestre Institutor Universal das Três Forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema e estou na continuação desta jornada para o terceiro milênio. Emite, Jesus. Deixe que as forças se diloquem até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança Tagor Verde, Randeê, barra, barra, reino central, turno rei-lhe. Na esperança de alimentar o meu sol interior, na grandeza que me fez cavaleiro do turno a Jouros, partirei nos três reinos de minha natureza, com barra, zero, barra, no meu terceiro, sétimo, no quinto ciclo iniciático, no meu primeiro, nono, seguirei sempre com barra, zero, barra, x, barra, x, barra, barra, em Cristo Jesus. Ó Jesus, ó Jesus, esta é a hora precisa de minha vida. Teu filho te quer falar. Eu sou aquele cavaleiro verde das cordilheiras peloponesas. Sou também o cavaleiro mercenário, que sofre o desatino de sua própria ira e as intempéries do poder romano por toda a longínqua palestina. De pé sobre as cordilheiras, vi o sol e vi a lua, caminho diferente a se aproximarem. Ó Jesus, era Deus, Deus naquela era distante. Volta o cavaleiro especial, na luz do teu santo evangelho. Aqui me tens redimido no julgo do meu próprio destino cármico, que por sua misericórdia sou o trino jaguar. Jesus, que as forças se diloquem em meu favor. Na cura desobsessiva de vidas em transição, na harmonia e indefesa de povos, que conduzirem nessa jornada iniciática do amor incondicional. Sou filho de 4i108, minha mãe. E seguirei sempre com barra zero barra 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 em Cristo Jesus. E aí Amém. Amém.